Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos com o jogo Before We Live. Sim, mais um jogo novo, mas é um jogo que eu esperava há muito tempo, estava apenas na Epic e finalmente saiu na Steam. Before We Live é um jogo com um pouco de puzzle, construção de cidades, gerenciamento e também com uma arte, uma estética muito bonita. Então é tudo aquilo que prezamos aqui no canal, pessoal. Perdoa minha voz, estou um pouco rouco hoje, mas vamos embora, beleza? O cansaço faz isso com a gente, mas não é por isso que vamos deixar de trazer vídeos para vocês, tá ok? Bom, então hoje vamos aqui iniciar um novo jogo. Eu joguei um pouquinho do tutorial só para entender um pouco o jogo. Enfim, mas o resto eu quero entender com vocês, tá bem? Então bora lá, novo jogo, normal mesmo. Quero aqui o máximo de planetas possíveis, nem sei o que isso vai alterar na Gameplay. Configuração de dificuldades permanece aí, tranquilo. E bora para um novo jogo. Espero que a gente dê conta do recado, beleza? Em tempos passados, a humanidade teve de recorrer a bunkers para escapar de um desastre galáctico. Séculos mais tarde, quando a causa da calamidade foi esquecida, a humanidade voltou para a superfície. Com apenas alguns resquícios de sua história e de seus antigos conhecimentos, ela precisa recomeçar em um planeta renascido. Clique para começar. Bora nessa aventura, então, recomeçar a humanidade. Muito bem. Então, pessoal, apenas o que eu vi ali no tutorial é que são várias ilhas, certo? E vários planetas, né? Mas isso nem cheguei a ver ainda. Só cheguei a ver ali o início mesmo, uma ilha como essa. E aqui nós temos, por exemplo, dá uma explorada antes, tá? De a gente começar. Inclusive, vou deixar em pausa aqui. Nós temos aqui esta máquina que é essencial e necessária para fazermos ferramentas. Que é, deixa eu ver, esse recurso aqui. Então, este recurso nós tiramos das ferramentas. As árvores, elas vão caindo, tá ok? Conforme você coloca, você vai cortando elas e já era. Eu não sei ainda se tem como plantar a árvore, mas eu sei que o fato de cortar a árvore, você tira ela e perde ela para sempre, tá ok? Então, e ela dá esse recurso aqui, madeira. Então, madeira nós temos aqui. E aqui nós temos ferramentas. E como fazemos ferramentas? Através da madeira, tá ok? Mas é feita aqui. Então, não sei se tem outra forma por enquanto, mas sei que tem essa. E depois nós temos aqui, esse pedregulho que nós podemos mandar destruir ele. E assim nós conseguimos um pouco de pedra. Que é este outro recurso. Mas as pedras também nós conseguimos, pessoal. Por aqui, tá? Por esses itens aqui, essas construções aqui, antigas que nós conseguimos. E também, aqui em cima das montanhas do Planalto, nós temos acesso também ao trambolho enferrujado. E esse trambolho enferrujado dá um outro recurso. Que eu não sei nem qual é o recurso, eu só sei que é um outro. Porque não está aqui em cima. E também temos esse outro recurso aqui, pessoal. Que é a tecnologia antiga verde. Não sei se tem outras cores, mas isso aí é específico para a nossa pesquisa. Tá ok? Então, não sei como trabalhar com eles. Eu sei que são esses os recursos disponíveis. E aqui a gente consegue ver também outra construção. Que é o barco destruído, o navio destruído. Que nós temos que consertar ele. E assim a gente consegue explorar um pouco mais este planeta. E também temos aqui o gerador destruído. Temos que consertar também para dar energia para a nossa população. Tá ok? Então, é isso que nós temos. E para chegar aqui em cima... Opa, tem mais uma coisinha aqui. Isso aqui é o quê? Ovelha. Hum, interessante. Tem ovelha também, então. E isso aqui e grama, né? Tá. Legal. Ovelha nem tinha visto anteriormente. Bom, e aqui o planalto, pessoal. Precisamos de elevador para chegar nele. Tá ok? Isso aqui é alguma coisa? Não é. Então, é isso. Bora agora começar a nossa construção. Quais são as mecânicas que nós temos nesse jogo? Pois bem. Aqui está o nosso bunker. Ele produz algum recurso básico. O nosso povinho está lá escondido. Nossa casa. Há tanto tempo. O que será que nos espera lá fora? Legal. Essas historinhas que estão aí em volta. E, pessoal. Todas as construções precisam ter um caminho chegando a elas. Então, já vou, inclusive, colocar aqui... Tá estranho, né? Porque tem essa mata em volta aqui no nosso bunker. Mas o que nós vamos fazer? Colocar aqui já caminho chegando para cá. Porque a gente tem que chegar aqui. Eu vou descer aqui com o caminho chegando ao nosso barco. Mas de uma forma um pouco diferente. Trazer aqui para baixo. E trazer para cá. Por quê? Aí já abre uma construção aqui. E já abre uma construção aqui. Tá? Isso aqui é bem puzzle, esse negócio mesmo. E também permite a gente construir aqui depois. Se nós derrubarmos essa árvore. E eu vou descer para cá. Porque a gente tem que chegar aqui no gerador também. Tá? Então, realmente, é cheio de puzzle isso aqui. Bom, e aqui, pessoal, eu quero cortar essas três aqui para liberar essa região central para a gente. Então, já logo de cara, vamos construir aqui uma serraria nesse espaço. Tá? E esse verdinho aqui, essa setinha para cá, é onde vai ser a entrada. E isso a gente consegue direcionar. Tá? Aonde tem um caminho. Para cá, a gente nem consegue colocar porque não tem caminho. Então, beleza. Vamos direcionar para cá mesmo. Bom, com o botão direito do mouse, já cancela o modo construção. E agora, nós podemos também construir. Tem que ter muito cuidado, pessoal, em nosso crescimento. Tá? Se a gente crescer rápido demais, a gente não vai ter os recursos suficientes para isso. Então, por exemplo, se eu crescer rápido demais, quem sabe falta alimentação para os MIGs. MIGs é o nome da nossa população. Bom, enfim, outro caminho que a gente pode fazer aqui também é para cá. Porque se eu construir algo aqui, eu já vou quebrar tudo isso aqui. Então, bora fazer um caminho para cá. E depois, vamos ver. É, esse caminho para cá dá acesso a essas duas aqui. E aqui, a gente pode construir um outro caminho. Pelo menos descendo aqui, e temos acesso a esses dois. Tá? E aqui, nestes quatro, nós podemos construir casinhas. Por quê? As casas próximas uma da outra, elas têm um benefício. Tá? Tem mais população que pode ficar nela. E perto de árvore também tira-se a poluição. Tá? Então, sempre vai ter um efeito a construção que está adjacente, que está próxima dela. Tá? Bom, aqui, então, a gente acabou já fechando toda essa área para cá. E se a gente coloca poço, pessoal, o poço não pode estar próximo às casas, porque senão recebe menos água. Então, tem toda essa interação aí. Bom, aqui, por aqui, eu quero fazer o elevador, tá? Para a gente subir. Então, eu vou fazer um caminho já vindo para cá. Tá? E aqui, a gente coloca, então, o elevador, que na realidade, nós temos que pesquisar isso aí ainda. Olha só que coisa, tá? Tem pesquisa também. E para fazer esse tipo de pesquisa, nós precisamos da biblioteca e também da cabana de exploração. Então, biblioteca, nós vamos, deixa eu ver, construir ela aqui, ó. Do lado de cá, sim. Mas tem um problema. Na realidade, vou construir a biblioteca aqui. Por quê? Aqui, eu vou querer fazer outra serraria. Tá? Deixa eu ver aqui. E uma outra serraria do lado de cá. Bom, com isso, é hora de dar play, né? Porque tudo precisa ser construído e vai acabar os recursos. Agora, nós podemos mandar destruir esse pedregulho todo aqui. Para ganharmos pedra, até porque a gente não vai ter pedra suficiente para fazer a biblioteca. Tá? Então, bora demolir isso aqui. Inclusive, a gente pode até demolir a árvore também. Mas eu acho que não é de nosso interesse agora não. Já que é um recurso limitado. Vou mandar demolir todas essas pedras aqui, próximas da gente. Não precisa ter acesso para demolir. Tá? Essa é a parte bem interessante. Deixa eu ver se tem mais pedra. Deixa no play normal. Tá muito rápido. Acho que não, né? Acabou o pedregulho próximo da gente. Será que eu posso mandar isso aqui lá longe? Mandei. Vamos ver se foi uma boa ideia mandar alguém tão longe assim. Mas agora sim. Acabou. Tá todo o restante. Tá muito longe mesmo. Daí já não vale a pena. Agora aqui é esperar o pessoal. A gente consegue chegar bem próximo. Legal que tem som. Olha aqui. É como se fosse uma... Tem vida ali, né? Não é só de longe. Você não escuta. Mas próximo aí você pega a vida. Bom. Aqui ferramenta já vai acabar. Então nós mandamos fazer ferramenta. A ferramenta é feita com madeira. E ele é feito em ferramenta. Então eles levam madeira para lá. Tá ok? 15 madeirinhas para lá. Temos 28. E isso então vai transformar-se em ferramentas. Inclusive pessoal. Nós temos que fazer também um armazém. Para conseguir colocar tudo isso. Interessante. Na realidade fazemos um armazém. Bem interessante. Mas outra coisa mais interessante ainda. É comida. Tá? Temos que fazer aí a fazenda. Esqueci pessoal da comida desse povo. Tá? Então. Bora fazer comidinha para eles. Eu vou colocar uma fazenda aqui. Aqui próxima. E já a outra. A gente precisa expandir o caminho um pouco para cá. Senão a gente vai ficar preso. Daí se a gente se prender. Já era. Né? Dança o barraco aí. Virar para cá. E para cá. E se dá acesso a esses dois. E o que que é isso aqui? Olha que legal. Pegamos 6 madeiras. Uma antiga caixa de êxtase. Com alguns objetos preservados. Que legal. Só cliquei e peguei. Então tem mais isso. Opa. Uma novidade para a gente aí no jogo. Dar uma interação a mais. Né? Bom. O caminhozinho. Vamos colocar aqui mais um para cá. Tá? Já ganhamos isso aqui. E ganhamos aqui também. E aqui também. E aqui a gente pode expandir para cá. Né? Esse crescimento. E já ganhamos toda essa outra região aqui. Bom. Fazenda pessoal. Temos essa aqui. E acredito que podemos construir outras duas aqui embaixo. Tá ok? Fazenda né? Plantação de batatas. Vamos construir essa aqui. E essa aqui. Tá? Duas aqui. Nesse cantinho ali. Acho que a gente pode construir uma outra casinha. E agora eu tenho que me preocupar com o poço. Tá? O poço eu vou acabar colocando aqui. E vou fechar a gente né? Que coisa. Não. Vou colocar o caminho. Ah tá. A serraria já está abrindo ali para a gente. E em um momento vai abrir esse caminho aqui. Então ali pessoal. Nós vamos colocar no momento um poço. Esse pocinho bem aqui ó. Beleza. Fechei tudo. Mas eu espero que isso não seja um problema para a gente. Tá? Espero. E aqui pessoal. Vamos construir a última construção que falta para a gente. Que é a cabana de exploração. Cada ilha pessoal. Pode ter apenas uma biblioteca. Tá? Eu acho que o som talvez esteja muito alto. Não é só porque eu falei. Abaixaram. Então vamos embora. Bom. Isso aqui eu nem sei o que é tudo isso. Ah. Exibir recursos da ilha. 36 batatas. E 16 já tem gente que coma. É isso? Tá ok. E aqui. Disponível e atribuída. Ah tá. A água está bem no limite ali. Entendi. Bom. E o nosso pocinho de água está pegando bastante água. Ah. Aqui tem a explicação pessoal. Ó. Penalidade de proximidade de acomodações. Um alojamento por perto. Produção desacelera para 90%. Dois alojamentos. Desacelera a 80%. Que mais? Pasto de vaca e pasto de ovelha também reduz. Caramba. Reduz bastante hein. Outra coisa. Produção fica mais lenta por causa de poluição. Interessante. A poluição dá problema também. E esta construção pode ser afetada por mudanças e condições climáticas. Bacana. Então cada construção a gente consegue ver. Bom. Gera poluição. E concede menos felicidade aos migs que passam por ali de acordo com a gravidade da situação. Eita. E tem um monte de casa aqui perto hein. Que problema. Bom. Deixa eu ver. Mas aqui limpa um pouco o ar. Né. Limpa um pouquinho o ar. Então. Ó. Uma floresta. É possível obter troncos. Mas eu não quero cortar aqui. Aqui eu não vou cortar madeira disso aqui. Justamente para evitar. Tá. Eu espero que essa madeireira aqui esteja cortando só aqui em volta. Sem migs. Será que a gente tem ninguém trabalhando ali? Será que precisamos de mais gente? Sem migs. O que será que está acontecendo aqui? O que será que está acontecendo aqui? Precisamos de mais gente. Então. Vamos lá. Vamos abrir um pouquinho mais o nosso leque para cá. Tem que abrir aqui. Expandir aqui. Ó. Então. Eu acho que eu vou ter que mandar destruir pelo menos um. Mandar destruir ali. Será que vai vir esse recurso? Se vier para a gente recurso. Maravilhoso. Parece que não, hein? Está só demolindo tudo mesmo. É. Só demoliu. Bom. Então vamos aproveitar isso aí. Reserva de recursos. Ah. Olha só que legal. Tem como pegar. Isso aqui é uma reserva. Só uma reserva, né? Opa, pessoal. Temos pesquisa agora. Esqueci disso aí também. Tá. Então a pesquisa. Vamos pesquisar elevador. Porque isso vai dar acesso a gente ao planalto ali, tá? E com o tempo ela vai sendo feita. Bom. Aqui o caminho. Eu quero liberar aqui, ó. Liberei três espaços para a gente. Show. Então, nesses três espaços. Vamos ali colocar mais casa. Tá. Em dois deles vamos colocar casa. E a fazenda. Ela afeta alguma coisa? Está perto das casas? Ah. Ah, tá. Próximo a poço. É bom para ela. Entendi. Bom. Mais uma pesquisa. Que a gente pode fazer. Pesquisa, mineração, depósito e conserto. Conserto primeiro. Nem sei qual é a ordem, mas no fim das contas eu vou acabar mexendo nisso aí mais tarde. Então, fechar. E aqui do lado. Isso aqui interfere em alguma coisa? Não. Transmodificador não afeta em nada. Mas eu vou mandar fazer, tá? Mais um aí porque temos pouco. Aqui vamos colocar mais uma fazendinha. Ou eu posso puxar um caminho para cá também. Que coisa, né? Vamos puxar um caminho para cá. E a construção nossa vai ficar ali, tá? Aqui eu vou deixar essa madeira ali ainda. Toda essa madeira aqui que eu acho que vai ser bom para essa população. Ou, na realidade, eu posso tirar essa madeira daqui e deixar só essa. Para crescermos a cidade aqui. É, pode ser uma ideia. Então, bora lá tirar toda essa madeira dali. Assim. Bom, liberou o elevador para a gente. Então, aonde fica para a gente construir ele? É nesse último aqui? Isso. Elevador. Então, elevador a gente vai construir aqui. Fechar isso aqui. Vamos ver. Dá uma pausa aqui para ver o que está acontecendo. Bom, mais uma pesquisa. Mineração. Importante. Na realidade, não só importante, mas muito importante. Porque assim vai liberar para a gente poder pegar esse recurso aqui em cima, tá? Bom, vamos lá. Vamos seguir. Ah, agora sim, pessoal. Temos trabalhadores, tá? Estava dizendo 100 migs anteriormente. Agora temos trabalhadores. Então, muito bom. Muito bom. Essa expansão que fizemos para cá. Aqui a gente pode colocar mais uma fazenda também. Tá? Mas eu vou fazer um pouco diferente. Na realidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou destruir esse aqui. Tá? Vamos mandar destruir um pouquinho, um pouquinho, assim. Mandar destruir esse aqui. E esse aqui. Tá? Só esses dois. Vamos lá. Por quê? Aqui eu vou fazer um caminho. Aqui também eu vou fazer um caminho. E fazer o caminho até aqui. Com isso aí feito. Eu vou subir. Até aqui. Isso. Eu tenho acesso a tudo isso agora. Daí, pessoal. Aqui de longe mesmo. Nós vamos mandar construir. Calma aí que eu estou. Isso. Colocar um poço aqui. Certo? E a fazenda parece que cresce melhor perto do poço. Então, vou colocar uma fazenda aqui. E outra fazenda aqui. Toda essa maluquice só para isso. Mas, enfim. Aí aqui a gente coloca. Mais um só para abrir. Essas duas aqui para a gente. Inclusive, a gente pode até colocar mais um aqui. Que já libera aqui, por exemplo. É um outro local bom para a serraria. No futuro, quando acabarmos por aqui. Tá? Bom, aqui tem casa e casa. A gente pode colocar mais uma casinha ali também. Então, bora colocar mais uma casinha por aqui. Isso. Vamos ficar morando juntos aí um do outro. E aqui também. Essa casinha já próxima a eles. Beleza. Tá show. Então, temos aqui uma vilinha. E aqui outra vilinha. Nenhum está isolado. Já tem mais pesquisa para a gente. O negócio aqui vai indo rápido. Isso que a nossa velocidade aqui está no mínimo, né? Pesquisar depósito, por favor. Será que a gente consegue enfileirar as coisas? Vamos ver. Agricultura. Não. Não conseguimos fazer fila de pesquisa. Beleza. Então, o negócio é ficar esperto mesmo com a pesquisa. Bom. Temos poucas ferramentas. Sempre mandar fazer. Esqueço disso às vezes. E pedra também, pessoal. Tá acabando, hein? A gente tem que ficar esperto com isso. Então, já pode fazer aqui em cima. Para isso, temos que fazer o caminho. Tá chegando aqui. Ou seja, esse caminho aqui agora. Eu vou puxar para cá também. Tá. E aqui. Eu vou puxar mais um para cá. Porque essa célula aqui é muito importante. Pois nela. A gente coloca. Para pegar. Tá aqui, ó. Ela vai pegar tudo isso em volta. E aqui é o que isso aqui? Madeira, né? Beleza. Tá tranquilo, então. Então, a gente coloca aqui. E ela vai pegar. E alimentar a desses dois aqui. Porque, ó. Se a gente clica aqui certinho. A gente vê. Que ela depende. Nesse planalto, inclusive. Só tem esses dois aqui. E aqui. E a gente já pode até fazer o acesso a esses dois. Porque já vai ser o nosso limite mesmo, né? Então, vamos colocar aqui um caminho para cá. Um para cá. E um para cá. Por quê? Se eu coloco aqui, eu já perdi aqui. Se eu coloco o caminho aqui, eu ganho esses dois. Tá bem? Bom. E aqui, então, nesse canto. Nós vamos colocar a nossa outra produção de pedra em um futuro aqui. Tá? Por enquanto, não. Porque a população precisa de trabalho. Enfim. Bom, pessoal. Nós temos um probleminha ao liberarmos o depósito. O depósito é uma construção que precisa de dois espaçamentos. Tá? Então, por exemplo. É interessante colocar o depósito aqui. Tá? Então, bora lá. Colocar ele. Lidar com ele. Depósito. Olha só. Eu coloco ele aqui. Ele já vai pegar um espaço aqui atrás. Na realidade. Esquece isso aqui. Deixa eu mandar destruir isso aqui. Sim. Nada de depósito aqui. Por quê? A gente pode construir um depósito mais afastado. Aqui, ó. Poxa, mas ele não... Ah, não vira. Olha que coisa. Eu queria que ele ficasse assim, ó. Ele não vai fazer isso, né? E se eu mandar destruir esse caminho? Será que tem como destruir caminho? Tem como. Vamos ver se agora ele vai... Querer ceder e ficar ali. Ah, só se eu fizer assim. Poxa, por que ele não fica assim, né? Não era pra ela estar tão chatinho. Era pra ele poder... Enfim. Então, vamos fazer aqui mesmo, tá? Fazer ali mesmo. E aqui eu vou construir de novo o caminho. O caminho parece que não gasta nada. Parece. Bom, está aí nosso crescimento. Estamos crescendo em meio à vegetação. Tão bom, né? Uma cidade crescendo perto da vegetação. E lá vai as ferramentas de novo. Só faz de 5 em 5, né? Que coisa. Bom, aqui... Fazer mais uma pesquisa. E qual é a pesquisa? Metalurgia. Então, bora lá. Metalurgia. Estou pesquisando tanto e nem sei pra onde estou indo. Mas, enfim. Opa. Temos um problema aqui, ó. Batata tem menos comida do que... Então, é o seguinte. Vamos plantar batata aqui do lado também. Tá? Vamos plantar ali do ladinho. Batata aqui e aqui. Já era. Agora sim, não vai faltar produção de comida. Tá? Aqui é a região das fazendas. E a água, pessoal? A água também está beirando o limite já, hein? Que coisa. Então, ó, pessoal. Aproveitando aqui essa região que tem já duas fazendinhas. Eu vou mandar demolir essa madeira aqui também. Tá? Demolindo ela. Ali eu coloco... Pra gente aqui... Um poço. Tá ok? Aí já ajuda, inclusive, a nascer um pouquinho mais aqui de comida. Vamos ver. Se isso vai ser bom. Se vai melhorar pra gente. Água 41. Atribuída 33. E a produção de batata tá um pouco ruim ainda, tá? População. Não amigo suficiente pra todos os poços. Ai, caramba. Pessoal, eu vou construir uma casinha aqui em cima. Tá? É o jeito. Não adianta fazer um monte de coisa se não tem casa, né? Então, vou construir uma casinha aqui em cima. Aqui tem espaço pra uma outra vilinha. Então, eu vou fazer uma estradinha aqui. Vamos ver. Pra você tentar aproveitar o máximo possível aqui em cima. Tá? Vamos ver. Acho que aqui a gente aproveita bastante aqui. E temos que fazer esse caminho pra cá. Pelo menos liberou esses dois aqui. Tá? É. Alguma coisa. Eu não sei se o que tá no planalto afeta lá embaixo. Tá bom? Mas, bem. Aqui a gente vai mandar destruir isso aqui. Ganhar um pouco de pedra ali. Mandar fazer ferramenta aqui sempre. Que ferramenta sempre acaba. E agora, aqui em cima a gente coloca... Faz uma pequena vila. Tá? Três casinhas aqui. E vai ajudar bastante. Espero, né? Depósito. Precisa atribuir alguma coisa pra ele. Pra esse depósito aqui. Então, nele, nós vamos adicionar batata. Tá? Um armazém de batata. Até porque tem um monte de fazenda aqui. Batata. E água. Eles adicionam água também aqui? Tá bem. Batata e água. E só isso mesmo. São dois recursos básicos, né? Pra nossa vida aí. Então, precisamos ter um depósito pra isso. Por favor. Ah, tem mais coisa. Minério de ferro. Ah, legal. Então, os recursos que estão aqui não são necessariamente todos. Né? Não são. Beleza, pessoal. Então, está saudável a nossa produção de água. E a nossa produção de batatas. Bom. A gente conseguiu. Ah, de perto tem a musiquinha. E de longe. Silencia tudo. E já fica o barulho mais espacial, né? Que legal. Que legal. Pessoal. Então, foi esse aqui o nosso início. Nossa primeira ilha. Já estamos praticamente lotando ela. Tá? Bem legalzinho mesmo. É um puzzle. A gente tem que pensar aonde está construindo cada caminho. Ao mesmo tempo também não cortar todas as árvores. Deixar um pouco de árvore no meio. Para limpar a poluição. Então, é isso que a gente foi fazendo por aqui. Tá? Esse princípio eu acho que é mais ou menos assim mesmo. Que tinha que ser feito. Tá ok? Tem um monte de notificação aqui. Não li nada. Mas, enfim. Pessoal. Gostaram do joguinho? Eu curti. Tá? Nós vamos fazer uma série desse joguinho. Com certeza. Achei ele bem divertido. Mas, pessoal. Vamos depender da opinião de vocês. Tá? Do feedback de vocês. Para que possamos trazer também com mais frequência. Tá? Então, comente aí para a gente. Deixe seu gostei. Compartilha com seus amigos. E desfrute de outras séries que temos no nosso canal. Com certeza você vai gostar. Porque são jogos incríveis. Se o jogo é ruim, pessoal. Nem passa perto de nosso canal. Beleza? Ou então eu falo o que é ruim. Simplesmente mostro para vocês. Para que vocês não gastem dinheiro com isso. Então é isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui.